E aí pessoal, eu sou o Henrique e esse aqui é o meu canal, e galera estamos novamente com um novo quadro chamado Henrique Responde, onde basicamente nós interagimos e eu respondo as perguntas que vocês me enviam. Se você quer que a sua pergunta também apareça aqui, nos envie aquela pergunta bem elaborada, porque quem sabe, ela possa estar no próximo episódio, beleza? E de cara eu quero dizer que eu vou apenas dar a minha humilde e mais sincera opinião, portanto, sintam-se à vontade para discordar e compartilhar a opinião de vocês abaixo nos comentários. Então vamos para a primeira, que quem nos enviou foi o meu brother Commander R6. Eles poderiam trazer definitivamente um TDM para dentro do Seed. Eu particularmente curti demais o Sugar Fright, e outro modo que seria bacana, principalmente para quem joga sem squad, seria o Free For All. Basicamente um TDM, mas ao invés de dois times, seriam 10 pessoas cada uma por si. Bem irmão, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que seria mais interessante se esse modo Free For All, todo mundo por si, viesse como um modo arcade durante os finais de semana, ou de vez em quando durante a temporada. Se tratando do TDM, um modo mais dedicado, dois times um contra o outro. Esse modo já foi confirmado pelo Ubisoft, muito provavelmente vai vir na quarta season, no caso a última do ano. Mas sem dúvida, um Free For All, cara, eu acho que seria bem divertido. Seria uma loucura do cacete, muito inusitado, do jeito que a gente gosta. E eu acredito que não ia tirar muito a caracterização do Seed. Tampouco ia ferrar com a playlist, a questão de várias pessoas divididas em vários modos de jogos diferentes. Porque eu acredito que combinaria mais com um modo arcade assim, sabe? E só de pensar, mano, imagino quanta coisa bizarra a gente ia poder fazer. Ia ser bem engraçado. Então sim, com certeza um modo Free For All, assim como o próprio TDM que está por vir, vai deixar o jogo muito mais, muito mais leve. Vamos à segunda pergunta que quem nos enviou foi o Lucas Carvalho Castro. E ele diz o seguinte. E bem, mano, eu cheguei a dizer no comentário que não, em via de regra, não acho justo, mas é necessário também algumas reflexões. Por exemplo, obviamente deve haver o motivo pelo qual eles buscam dados apenas da América do Norte, mas qual é, né? Olha só a nossa presença e relevância no game. Simplesmente carregamos toda a Latam nas costas, tirando um outro time lá da Argentina ou às vezes do México, como foi recentemente. Mas tirando isso, nós somos a maior potência do SEED atualmente, não só regional, como mundial também. Então deveriam buscar dados não só da Latam, mas também os dados de outras regiões também. Quanto à questão do console, essa é uma das questões mais abordadas. Muitas pessoas na comunidade querem um delta específico apenas para o console, porque não faz nenhum sentido balancear o game em volta do PC se a galera do console joga de uma forma totalmente diferente, né? Sem contar que isso daria uma visão mais ampla do cenário, de operadores, jogadas e também os padrões do SEED. Isso com certeza nos faria entender o game melhor e ajudaria inclusive os caras da Ubisoft a balancearem de forma mais coesa o Rainbow Six também. Coisa que tá bem longe de rolar. Quanto à questão de ser do platina pra cima, eu entendo essa lógica. Faz mais sentido você basear o game e extrair dados a partir dos jogadores que, assim, em tese são os mais habilidosos, né? E olha que quem tá falando isso é um ouro que sonha com platina, mas vive namorando prata. Mas sendo bem sincero, eu acho que a questão principal não é essa, de ser do platina pra cima, ou do ouro, ou do prata. Eu acho que a questão principal é o poder de análise dos caras da Ubisoft. Como eu ressaltei em vídeos recentes, eles simplesmente estão nerfando de uma forma totalmente aleatória e com critérios também bem duvidosos. Então eu acredito que esse, na real, é o grande problema. Tranquilo? Vamos à terceira pergunta que quem nos enviou foi o Gabriel Barros, e ele diz o seguinte. Se daria um buff na IQ? Se sim, como? Bem, eu faria exatamente o que a Ubisoft fez, sendo que a Ubisoft me surpreendeu nos vídeos mais recentes a respeito das mudanças do TTS. Eu comento bastante nisso, né? Que esse é um buff muito, mas muito bom pra kill. Basicamente de você poder pingar os gadgets que você está escaneando. Sendo que eles melhoraram mais ainda essa ideia, onde automaticamente você já enxerga o gadget. Então sim, seria basicamente isso que eu faria. Seria um pequeno buff, mas que ajudaria bastante. E eles ainda melhoraram com essa questão do HUD. Então, é, seria basicamente isso. E olha só que coisa boa está vindo pra dentro do game. Então, é, é um motivo de sorriso pra galerinha aí. Vamos à quarta pergunta que quem nos enviou foi Yena Louco. Adorei o teu nick. E ele diz o seguinte. Enric, como você faria o rework do Blitz? Hum... Bem, eu não sei se o Blitz merece um rework, sabe? Mas com certeza ele merece alguns buffs. Se você for pensar em rework, você pode, talvez, sabe? Pensar a respeito de como o Flash impacta nos outros operadores, operadoras de defesa, né? Eu acho que a proposta do Blitz é bem interessante. É uma ótima proposta, pra ser bem sincero. Sendo que o Ubisoft nerfou ele, sabe? Até o Talos, ele tá ali, tipo, andando de mãos dadas com Blackbird e com Glass de tão cocô que ele tá. Mas resumindo pra você, irmão, com certeza eu acho que ele merece uns buffszinhos pra ajustar ele e deixar ele um pouco mais, assim, útil, né? Então seria basicamente isso, tá? Vamos à quinta pergunta que quem nos enviou foi o Luiz Palu. E essa aqui meio que complementa a pergunta do nosso amigão Lucas Carvalho. E basicamente ele tá dizendo o seguinte. O que você acha a respeito do recoil das armas no console? O recoil no console é o mesmo do PC. Você acha que deveria ser diferente? Mais fácil de controlar ou não? E como eu disse, essa pergunta aqui vai justamente de acordo com o que o Lucas também tava falando. E na minha opinião, caras, é por isso que a gente precisa de um Delta apenas pro console. Muitas pessoas me disseram recentemente nos comentários de outros vídeos que o recoil nos consoles ele é ok. Outras pessoas já estavam dizendo que não era tão ok assim. Então eu tô meio que confuso quanto a isso. Mas no geral eu tenho tendências a acreditar que não é tão fácil assim de controlar, né? Principalmente pela estética que é o joystick contra o mouse. Então sim, eu acho que deveria existir muitas diferenças em questão de controle de recuo, né? Pra facilitar mais pra galera se realmente é muito difícil, como alguma parte da comunidade costuma dizer. Então no geral é isso, tá bom? Mas vocês que são do console aí, eu sei que a maioria de vocês, se eu não me engano, também é do console. Vocês podem me ajudar nessa pergunta que o nosso mano enviou, tá? Vocês comentem aí embaixo a opinião de vocês a respeito desse tópico, tá bom? Que aí a gente pode ter uma noção melhor do que a galera pensa no geral, tá? Vamos à sexta pergunta que quem nos enviou foi o Lucas Neves. E ele diz o seguinte, poderia haver um spawn kill reverso nos primeiros 10 segundos do round. Onde a defesa, ao tentar eliminar um jogador logo no início, né? Dando um spawn pick. O dano volta pra ele, como no TK reverso. E eu até chego a comentar com ele que é uma ideia interessante, se eu não me engano. Mas que precisa de alguns ajustezinhos. Mas sendo bem sincero, eu acho que vale o teste. Se não tiver mais nenhuma carta na mesa por parte da Ubisoft. E eu entendo que algumas pessoas podem pensar que, pô, vai descaracterizar o game muito. Acho que não é necessário e tudo mais. Por isso eu acho interessante que, sabe, mexer um pouquinho nessa ideia. Pode se tornar algo bem interessante no futuro. Porque querendo ou não, muitas pessoas ainda sofrem com isso. E eu entendo também quem pensa que, pô, é só descobrir onde os caras fazem os picks e tudo mais. Mas eu acho que vale o teste sim, tá? Ali uns 5, 7 segundos, quem sabe. Mas trazer isso pro TTS, ver qual é que é. Ver o feedback da comunidade. Porque querendo ou não, existem ainda algumas coisas que eles levam muito em conta a nossa opinião. Portanto, eu acho que vale sim o teste. Tranquilo? Vamos à sétima e última pergunta que quem nos enviou foi o Sol. E ele diz o seguinte. Na sua opinião, o que você acharia sobre um sistema de luzes? Tipo em um corredor longo, por exemplo. Você atirar nas luzes e ficar tudo escuro. Então, pra alguns operadores, óculos de visão noturna poderiam ser adicionados. Como Nook, Zero Glass, entre outros mais voltados para o Stealth. E bem, irmão. Essa é uma pergunta bem interessante. Porque é uma mecânica que, em tese, é a cara do Rainbow Six, né? Toda essa questão de operações especiais, sabe? Táticas Militares de Infiltração e por aí vai. Mas, infelizmente, a temática do game mudou da água pro vinho. Então, fica realmente difícil dizer se funcionaria dentro do Seed. Sem contar que a Ubisoft não demonstra nenhum fio de vontade de tornar o game um pouco mais tático ou realista. Mas essa é uma mecânica que existe, por exemplo, no Zero Hour. Que é um game similar ao R6. Só que, é claro, mil vezes mais pé no chão e bem ligado à temática de operações especiais. Mas se por um milagre algo desse gênero viesse pro Seed, com certeza seria uma tática a mais e uma forma diferente de atacar também. Mas é aquela coisa. Isso funcionaria mais em mapas noturnos. E, infelizmente, é algo que não temos mais, exceto no mapa favela. Então, apesar de ser uma ideia interessante, fica difícil até de especular. Mas eu sou favorável a pelo menos um teste. Quero saber a opinião de vocês. E bem, rapaziada. Esse foi o Enrique Responde de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, manda aquele like maroto. Porque cada like que vocês dão faz toda a diferença. E, sério, ajuda muito ao canal se manter de pé. Lembrando que eu quero saber muito a opinião de vocês a respeito dos tópicos abordados. E também receber mais perguntas para uma possível parte 4. Tranquilo? Então sinta sua vontade pra comentar, compartilhar. E, lembre-se, ative o sininho. Enfim, rapaziada. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês. Vocês são bravos demais, viu? E é, eu desejo tudo de bom pra vocês. Quanto menos imposto possível. Adiós.